Senhoras e senhores, estamos aqui hoje senhoras e senhores, aqui na Lagoa da Messejana, patrimônio aqui para a nossa fortaleza, para o nosso bairro Messejana e hoje pessoal, a Lagoa se encontra assim ó, abandonada, abandonada, que é um descaso porque já tem um projeto o antigo prefeito Roberto Claudio autorizou já o projeto para ser feito uma limpeza total nessa lagoa, os pedestres passando ali direto, não tem uma proteção naquela boca de lobo ali naquela esgoto, isso aqui pessoal para ser feito um calçadão total em torno da Lagoa da Messejana, patrimônio desse aqui nós desperdiçando, literalmente desperdiçado, abandonada e hoje nós estamos aqui cobrando dos órgãos responsáveis né, mostrando como está a situação então e aí e aí